Aleluia Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra Pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos Escondendo-os aos doutores Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados Pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus Os doze iam com ele E também algumas mulheres Que haviam sido curadas dos maus espíritos e doenças Maria, chamada Madalena Da qual tinham saído sete demônios Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes Susana e várias outras mulheres Que ajudavam a Jesus e aos discípulos Com os bens que possuíam Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Então hoje aqui na carta aos Coríntios São Paulo está falando do fundamento da nossa fé Aquilo que transforma a nossa fé Diferente de todas as outras Que é a ressurreição de Cristo Como ele venceu a morte Isso muda completamente a nossa vida Primeiro Porque a gente reconhece que a morte não é o fim E depois nos dá a esperança A esperança da vida eterna Que tanto nós esperamos Para quem come do fruto devolvido O fruto da vida eterna que é a Eucaristia Para quem está em estado de graça Então nós estamos aqui Diante de algo Que se não fosse verdade Não teria nem Era em vão tudo que nós fazemos Isso aqui por quê? Porque na época Lembra que saiu uma conversa De que os apóstolos tinham roubado O corpo de Jesus Eles saíram falando Que na verdade eles tinham ido lá de madrugada E que o corpo de Jesus foi roubado Ele não foi ressuscitado Então Hoje a igreja Ela tem muito mais força Do que naquela época Porque Se o corpo tivesse sido roubado Realmente E não tivesse a vida A ressurreição de Cristo O que que explicaria Essa igreja manter até dois mil anos? Se fosse uma mentira Se fosse uma coisa que os apóstolos inventaram O que que explicaria A morte de São Cornélio e São Cipriano No século terceiro Com que força Com que graça Se fosse algo Que não fosse verdade A própria história Assim como Gamaliel Calamião Gamaliel Falou Quando perseguiam Os apóstolos Se não for de Deus O tempo Destruirá Não é isso? Se for de Deus Não adianta nós lutarmos contra Esse é um fato Eu posso até transportar Para hoje Eu disse Que me dói o coração Aqueles que começam aí na igreja Vai, 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 vai Puf, para Eu posso dizer Se a conversão foi de Deus Não parará Se está aqui por causa própria Não durará Não é? Não é assim? Se você tem uma conversão verdadeira Eu penso por mim mesmo, né? Que tive Uma mudança Radical E Eu sempre fui meio assim Contra Essas Essas caricaturas De De igreja De Que não pode aquilo Eu sempre frequentei coisas Às vezes, né? Em festa Todo mundo dizia Ah, isso já era, né? Até nunca mais me chamaram a pregar Porque me viram numa festa Com uma latinha de cerveja Nunca mais Lá em São Luís Esse está perdido Por isso que eu hoje Bato na tecla Para acabar com essa estupidez Não é isso que muda alguém Não é isso Você tem que ver se a pessoa tem realmente Uma conversão verdadeira Se ela está numa festa Tomando cerveja ou não Não quer dizer nada Porque muitos daqueles que jogavam pedra Hoje nem na igreja vão Nem na igreja vão Então não é O negócio é a intemperança É o vício Que é pecado Né? É isso que a gente tem que ter É o quanto você ama Igual Maria Madalena Né? Maria Madalena Quanto que ela ama Onde colocar o meu amado É isso que importa Nessas caricaturas Claro Você não tem que ficar Alguns ambientes também Já é excessivo Né? Mas também viver essa vidinha De imaculado Imaculada Não Eu não vou naquela festa Porque eu vou me contaminar Vai Você vai contaminar os outros Se eu enjoo, né? Ninguém aguenta a gente enjoada Contamina todo mundo Esses que estão na família Né? Esses de bico Ai meu Deus Eu que sou tão santo Aqui no meio Dessa festa Eu nunca gostei disso Não quero que o paroquiano daqui Seja assim Quero que vocês sejam Os mais simpáticos Né? Se vocês vão na festa Do trabalho Tá bêbado Tá vomitando Tá Mas você vai lá rindo Abraçando Que bom Te ver aqui Não é ficar lá Não Temos que ser diferente Temos que ser A acolhida, né? São Francisco dizia Que o cristão Tem que ser feliz Sorriso Tem que ter um sorriso Tem que ter um rosto Que acolhe Mesmo que você esteja triste Mesmo que você esteja Cansado É possível Eu treino isso Todo dia aqui Todo dia eu treino isso Eu digo Eu estou Pra lá de Bagdad Triste Ou Cansado Sono Mas eu tenho que ter um rosto Já acolhido Acolhida Por quê? Porque ninguém busca Pabllo aqui Ninguém está nem aí Para Pabllo Busca Cristo E se eu fecho o rosto Eu fecho o caminho Para Cristo A gente tem que ter isso Na mente Né? É muito grave A postura De um Não só do padre Mas de um De um leigo Na paróquia Leigo fofoqueiro Cabeça Cara fechada Ciumento Bloqueia a pessoa Que está chegando Até o encontro Com Jesus É muito grave Isso Não é só o padre O padre É mais grave Né? Muito mais grave Mas todos Da paróquia Nós temos que ser Acolhedores Temos que ter um rosto Acolhida Bem-vindo Sair de cena Deixar o outro Que está chegando Ter mais evidência Então isso É importante Né? Isso é muito importante Isso é sinal Da ressurreição Nós temos que ser Alegres Porque São Francisco Falava isso Porque Jesus Ressuscitou Não existe nada Que nos Que nos possa Atingir Inclusive Tertuliano Dizia Sangue dos mártires Semente Para os novos cristãos Quanto mais matava Os cristãos Mais brotava Novos cristãos Infelizmente O século Retrasado Descobriram Que para destruir Mais a igreja Não era matando Porque matando Eles viram Que matou muitos anos E a igreja só crescia Descobriram Que é mudando A cultura Por dentro Infiltrando na igreja Ideias ruins Padres e bispos Que entram na igreja Para destruir Sem fé E realmente Esse Esse ataque É o mais doloroso A apostasia Já são décadas Que eles estão fazendo isso O demônio Eu vi uma leitura De um historiador Que estudou A parceria de Nossa Senhora Da Salete E lá diz o seguinte Em 1864 Deus soltou Lúcifer E demônios Para infiltrarem Na igreja E destruí-la Por dentro Vai corroendo a fé Essa igreja Os padres Todos Aguados Pode Pode Faça o que quiser Bispos Padres Vai se infiltrando Minando A igreja Por dentro Mas claro Que As portas do inferno Não prevalecerão Sempre aparecem Os santos Igual na Nicarágua Aquele bispo Foi preso Foi lá Foi com o Santíssimo Em cima dos soldados No meio Dos Apóstatas Deus sempre Tira os santos Sempre tira Os padres Que estão lá Presos Não sei nem O que fizeram com eles Já mataram Se não mataram Mas existem Aqueles Que se O Espírito Santo Move Que são dóceis Por isso que a gente tem que ser dócil agora Porque se não É uma provável Perseguição Quem está aqui Buscando a si mesmo Não vai ficar fiel E vai se perder E vai se condenar Quem está dócil É o Espírito Santo O Espírito conduzirá Mesmo que perca a vida Essa vida Mas ganhará A vida Eterna E um reforço Do Evangelho É que O papel das mulheres E também Mulheres Que a Maria Madalena Caminhava com os apóstolos Que chique Eu imagino Que ela Devia fazer tudo Para Jesus Nossa Senhora Eu queria ver um pouco Na época O que ela fazia Joana Ajudava Jesus Com os bens Que possuíam Esse é o papel Da mulher Na igreja É muito forte Por exemplo Na paróquia Imagina assim Em mulheres Mulher que comanda Tudo na verdade Na paróquia Grande parte Das coisas Tudo Na Romaria Praticamente As mulheres Mandam É um papel Único Único Aí esses Não sei nem o nome Desses Que chamam Esses marxistas Comunistas Que coloca No feminismo Que o padre A mulher tem que ser padre Porque isso é uma coisa Patriarcal Não sei o que Quer dizer Principalmente Demônio fala Primeiro que O sacerdócio É um cargo De serviço Não é de superioridade Nossa senhora Quem é o maior santo Que existe no céu Ela é padre Amor de Deus Tem que aguentar Foram décadas Infiltrando Na cultura Essas estupidezes Mulher contra marido Podia ler Eu já falei aqui Várias vezes Não sei se foi Um empregador A mulher pode Ser explorada Por qualquer patrão Arrancar o sangue Dela Mas pelo marido Não pode nem Lavar um prato Porque já é Exploração total Que coisa absurda Que crise Que sociedade Fora da casinha Que nós estamos vivendo Uns contra os outros Outro dia também Eu estava vendo Uma entrevista Do Denzel Washington Fiquei fã dele Negro E o E o entrevistador Disse O que nós podemos fazer Por vocês negros Ele Parem de falar Para de falar Eu morei fora E eu sei O que é Por exemplo Ser estrangeiro Na terra Latino-americano Se alguém Quer me acolher Bem Não fala nada Essa história Tadinho do Pablo Latino-americano Vamos dar mais Comidinha para ele Isso é horrível Isso é péssimo Horrível Essas brigas Quem fica falando demais Nisso É instrumento do demônio Nós somos todos iguais Acabou Não tem que ficar mais Pronto Cala a boca Gostei da resposta dele Não fale nada Deixe a gente em paz Viva a sociedade E você Com todo mundo igual Trata igual E pronto Ah Mas tem aqueles Que não tratam igual Você vai lá Que faz uma correção fraterna Ignora uma pessoa dessa Ela está errada Né Mas é sempre Um contra o outro É um que quer Explorar o outro É um que Sei lá o que Uma sociedade dividida Sempre dividida Nós precisamos Estar juntos Um só corpo Uma só carne É o corpo de Cristo Por isso que A colhida De um ao outro É importante E não tem que falar nada Não tem ninguém Que é melhor que ninguém Não tem cor Não tem raça Não tem classe social Na igreja Nós temos que viver isso Né Se você ensina o seu filho A vida inteira Que nós somos iguais Chega na idade Tem cota racial E vai te perguntar O senhor me ensina Não é errado O senhor não disse Que nós somos iguais Tudo é estupidez Nós temos Ah não Mas aí tem uma dívida Nós temos que melhorar A vida para todo mundo Né Para todo mundo Para todo mundo ser igual Parar de ficar Caricaturando os outros É horrível Né Horrível Quando eu estava Quando eu estava no ambiente De europeu Que eu me sentia melhor É quando eu ficava calado Me acolhia Como qualquer um Né Agora imagina Agora imagina Tadinha Latino-americano Lá tem índio Tem Para mim já Já matou A convivência Cala Trata bem todo mundo Cala Não fala Não fala de defeito Não fala de nada Não fala de Defeito moral Não fala de cor Não fala de Classe social Viva bem Conviva Igual Ame igual Porque também Existe uma hipocrisia Em cima Né Eu gosto De cuidar disso Então Nós todos Somos Iguais Iguais Quando eu via Que eu tinha Muita gente Conversava Que É estrangeiro Latino-americano Eu nem ia mais Naquele lugar Os amigos Que eu mais tinha Aqueles que nunca Tocavam nesse assunto Né Tadinho Vamos pagar o café Para ele Ele é latino-americano Você acha que Isso acolhe Ou é falo É hipocrisia Acolhe Então Mulheres Vocês são excepcionais Na igreja Né O que seria Do padre Sem as mulheres O que seria Dos maridos Sem as mulheres O que seria Né Então Não tem que Ficar com Inveja De ninguém Nada É um papel Extraordinário É um papel Extraordinário E eu ouvi Uma coisa Muito Forte Depois Vocês meditam Assim como Uma mulher Em uma família Pode levar O marido E os filhos Para o céu E para o inferno As mulheres Da paróquia Pode levar O padre Ao céu Ou ao inferno Olha só Alguém Um desses Teólogos As mulheres Tem esse poder Se as mulheres Se juntam Para santificar Um padre Santifica Mas se as mulheres Se juntam Para condenar Um padre Condena Então É um poder Extraordinário E se vocês Forem pensar Por que Que Adão Comeu Porque Eva Ofereceu Ele não questionou Hum? Por que? Porque a mulher Tem o poder De convencer Ele comeu Imediatamente Ele não falou assim Mas ô Eva Espera aí Não Coma Ele foi É o poder Da mulher Na casa Na família Por isso que o demônio Quer tirar Né? Colocou na sociedade Vergonha De ser dona de casa Olha lá Quem foi dona de casa O que ela virou Não Ou way Tranquilo Eben Ou 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 E aí